Olá pessoal, tudo bem? No programa de hoje, queria destacar aqui uma importante reunião que tivemos nesse início de ano com todas as pessoas vinculadas direto e indiretamente a nossa gestão, em especial nossos diretores adjuntos, toda a nossa diretoria e também aos nossos apoiadores nas comissões. Fizemos um balanço geral, procuramos passar para todos as nossas metas, as nossas realizações e vou passar um pouquinho para vocês nesse programa, esse nosso bate-papo. Importante destacar a questão do Cadoge, tivemos mais de 5 mil atendimentos junto a Cadoge para a população mais carente, tivemos um aumento expressivo no número de conveniados, fato esse que muito engrandece a advocacia perante a sociedade. Ficam parabéns aqui mais uma vez ao nosso querido coordenador Rodrigo Azevedo, à frente do Cadoge junto à Prefeitura e sempre nos ajudando muito também e é claro a todos vocês advogados conveniados que exercem essa importante missão. Outro ponto de destaque também, aqui parabenizando a nossa diretora secretária Tânia, responsável pelas prerrogativas profissionais. Foram mais de 83 atendimentos às prerrogativas. Quem conhece sabe que essa diretoria sempre foi muito aberta ao diálogo, mas seremos e continuaremos sempre intransigentes com agressão a prerrogativas profissionais. Destacando dois pontos específicos, a nova lei de abuso de autoridade, tipificando quando crime a violação a prerrogativas nossas profissionais. Deixando de lado qualquer tipo de corporativismo, mas violar prerrogativas é violar o cidadão que é o destinatário final da prestação jurisdicional. Destacando também as queridas advogadas, conseguimos aqui junto ao Foro de Santos também, com grande apoio do nosso querido diretor Dr. Valdir, a vaga da advogada gestante. Mais uma conquista importante prevista na nossa legislação aqui também na cidade de Santos. Não paramos por aí, tivemos também aqui o compromisso com o nosso patrimônio, conseguimos regularizar e estamos em processo de finalização de todos os nossos imóveis vinculados aqui à Casa da Cidadania. Claro que com o apoio da UB São Paulo, dos diretores envolvidos ao patrimônio, estamos aqui sempre preservando e aprimorando e aperfeiçoando cada vez mais o nosso patrimônio. Sem esquecer que reformamos por completo tanto o Auditório 1 quanto o Auditório 2, passando agora cursos online para o mundo inteiro, as nossas palestras. Cursos e eventos. Palestras que não foram poucas, mais de 78 eventos em 2019 aqui na Subiu Cessão de Santos, independentemente dos cursos online, junto com a Associação dos Advogados de São Paulo, nossa querida parceira, retomando aqui a cidade de Santos, realizando cursos diretamente ao advogado santista para todo o Brasil. E queria destacar aqui também o importante apoio e relação que nós estamos com toda a diretoria da UB São Paulo, com toda a diretoria da Caixa de Assistência. Aqui fica o nosso muito obrigado ao presidente da CASP, Ricardo e toda a sua diretoria. Aqui fica o nosso muito obrigado ao nosso querido presidente da UAB São Paulo, Caio, a presidente que apoiou muito toda a nossa gestão, tanto no aspecto cultural, patrimonial, institucional, prerrogativas. A UAB São Paulo de portas abertas para todas as subseções e também para a nossa querida Subseção de Santos. Não paramos por aí, no próximo programa destaco outras realizações, mas fica essa mensagem de carinho, de agradecimento e, é claro, de muito compromisso com todos vocês, colegas advogados e advogadas. Mais uma vez, obrigado a todos e um grande beijo para todos.